A apresentação de Marco Pereira no Free Jazz in Conference. A apresentação de Marco Pereira no Free Jazz. A apresentação de Marco Pereira no Free Jazz. A apresentação de Marco Pereira no Free Jazz. Marco Pereira no Free Jazz. A apresentação de 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 Marco Pereira no Free Jazz. Marco Pereira no Free Jazz. A apresentação de 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 Marco Pereira no Free Jazz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ZYA 429 Rede Manchete, Fortaleza. Tchau.